Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você 10 sinais para você prestar atenção que estão correlacionados com os rins fracos. Muitas pessoas já têm um histórico familiar de problemas nos rins, um histórico pessoal, e devem prestar atenção nesses problemas, principalmente se você já sofre de pressão alta e se você tem diabetes, é importante ter cuidados redobrados. Eu vou te falar quais são os sinais, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembre também de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patricia Leite também. Vamos começar a falar mais desses sinais, que são muito importantes para você prestar atenção e verificar se os seus rins estão mais fracos, se eles estão enfraquecidos. A gente chama popularmente de rim fraco, mas isso está relacionado a uma insuficiência renal crônica, que é um problema que comete muitas pessoas, e como a insuficiência renal crônica normalmente começa com sintomas muito vagos, que podem estar relacionados a outras questões de saúde, é muito importante a gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá e correlacionar esses sinais, esses sintomas. Porque, às vezes, se você tem um deles só, pode ser relacionado a outra questão de saúde. Agora, se você observar o vídeo aqui e verificar que você tem vários desses sintomas, é muito, muito importante que você procure o seu médico para fazer os exames necessários. Eu vou falar mais disso para você também depois. Se você gosta desses vídeos onde eu falo mais sobre os rins, sobre melhores e piores alimentos para fortalecer os seus rins, para poupar os seus rins, já deixe a sua curtida, que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim para você. Me conta aqui embaixo se você já sofre com os rins fracos, se você tem problema renal, se alguém na sua família tem, por isso você se preocupa, o que você faz para tentar minimizar qualquer problema? Escreve para mim aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou adorar. É muito importante a gente prestar atenção em possíveis problemas nos nossos rins, porque a gente sabe que os rins têm um papel, vários papéis, é muito, muito importante para a nossa saúde. Os nossos rins filtram o nosso sangue, então toda a nossa parte circulatória passa pelos nossos rins, para liberar, para eliminar toxinas presentes, subprodutos do metabolismo, relacionadas a remédios que a gente toma, até coisas que a gente ingere bebida alcoólica, não é? Por exemplo, elas precisam ser muitas vezes metabolizadas no fígado e excretadas através do rim. Então, o rim é como se fosse a nossa peneira, o nosso filtro de café, que tira, não é? É ruim e deixa o sangue o mais puro possível. Ele também regula muito os níveis de eletrólitos do nosso corpo, que é superimportante, inclusive para o batimento cardíaco, não é? Para a função cardiovascular mesmo. E elimina o excesso de líquido. Então, quando o rim não está funcionando bem, ele pode levar a vários outros problemas de saúde. Então, é muito, muito importante prestar atenção nesses sinais, para determinar já se você deve ou não ir no seu médico para investigar possíveis problemas nos seus rins. Primeiro grande sinal que você pode ter o rim fraco, algum tipo de problema renal crônico, é aquele cansaço, aquela fadiga, aquela dificuldade de concentração. Tudo isso está relacionado, e é muito importante falar que tem muitas pessoas que têm uma vida mais calma, mais tranquila, dormem bem durante a noite, não fazem um exercício físico assim tão extenuante durante o dia, e estão sempre cansadas. Esse é um grande sinal para você prestar atenção, porque como eu falei, se os seus rins estão com algum problema, eles não estão filtrando aquelas toxinas que deveriam, então é acumulado, acumulam-se muitas toxinas na corrente sanguínea. Além disso também, você pode ter um problema relacionado à anemia, que está relacionado a problemas renais crônicos, e tudo isso vai levar você a um cansaço extremo muito grande. Quanto mais toxina você tem no seu corpo, mais cansado você fica. Então, esse é um grande sinal para você prestar atenção. Outro grande sinal é justamente a dificuldade para dormir. Quanto mais toxina a gente tem circulando no nosso corpo, quanto mais inchado a gente fica, pior é o nosso sono. Também existe uma correlação, já comprovada cientificamente, entre a obesidade crônica, problemas nos rins e dificuldade para dormir. Então, tudo anda meio que junto ali, a gente não sabe o que vem primeiro, mas isso está interrelacionado. Então, se você vem dormindo pior também, pode ser relacionado ao seu rin. Outro grande sinal é o inchaço, e principalmente nas pernas e nos pés, aquela sensação de perna cansada, perna inchada. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também. Esse inchaço acontece porque, como eu te falei no começo, o gins também tem essa função de regular a quantidade de líquido presente no nosso corpo e excretar o excesso de sódio, o excesso de líquido, não é? Enfim, do nosso organismo. E se ele não consegue fazer isso da forma correta, você acaba ficando com mais edema, com mais líquido do que deveria. Esse é um grande sinal para se prestar atenção. Outro sinal para prestar atenção é a quantidade de líquido, de inchaço, ao redor dos olhos. Isso está muito relacionado ao edema, mais uma vez, e relacionado também com perda de proteína através da urina. Quando o rim não funciona muito bem, ele perde muita proteína através da urina, o que também é muito ruim para ele, porque aumenta a trama, digamos assim, dessa peneira do rim, que vai fazer com que você tenha mais problema médio e longo prazo. Então, se você está sempre com os olhos muito inchados, principalmente nessa parte da face, é importante também tentar correlacionar com algum problema de rim e procurar o seu médico. Outro sintoma pode ser a necessidade, a vontade de urinar com mais frequência, principalmente à noite. Tem algumas pessoas que nos estágios iniciais de problemas dos rins têm essa questão de urinar mais, não é? Mais vontade de urinar. Claro que não necessariamente isso vai ser um problema de rins, pode estar relacionado também com infecção urinária, pode estar relacionado com a próstata aumentada, no caso dos homens. Então, como eu falei, esses sinais podem ser, assim, referentes a outras condições de saúde, por isso que é sempre importante você visitar o seu médico e fazer os exames para verificar se o problema é do rim mesmo ou de outra questão de saúde associada. Outro sinal muito importante para prestar atenção é algum tipo de sangue na sua urina, uma coloração diferente na urina. Isso, mais uma vez, pode estar relacionado até mesmo com uma infecção urinária, não é? Mas pode estar relacionado com essa questão de problema dos rins mais fracos, de problema renal crônico. Como eu te falei, essa peneira, não é? Que os nossos rins são como se fosse uma peneirinha que filtra, não é? Aquele filtro de café que eu falei para você, que filtram as toxinas. Se essa peneira fica mais larga, mais vazada, podem passar ali células do sangue mesmo, o que aí você vai ver na sua urina que tem sangue na urina. Então, é um sinal muito, muito importante para prestar atenção, qualquer tipo de coloração diferente na sua urina, é super importante que você procure o seu médico o mais rápido possível. Outro sinal importante para você olhar na hora de urinar é se a urina está mais espumosa, se a urina parece que tem bolhas nela, isso é muito importante prestar atenção, porque verifica através disso, não é? A gente consegue verificar uma maior presença de proteína na urina, e a perda de proteína é um grande sinal de problema renal, como eu falei para você. Então se na hora de urinar você sente um cheiro diferente, a urina mais espumosa pode ser sinal de problema renal, e também é muito importante procurar o médico. Outro problema que acomete algumas pessoas são câimbras recorrentes e persistentes. Como eu falei para você, o rim ajuda a fazer com que tenha um equilíbrio dos eletrólitos, e quando você tem a função renal prejudicada, você pode ter uma maior perda de alguns desses minerais, ou até mesmo a não eliminação completa de alguns deles. Então esse desequilíbrio de eletrólitos pode ficar prejudicado, contribuindo para as câimbras. Claro que as câimbras também podem estar relacionadas a outras questões de saúde, até mesmo prática esportiva, deficiência de vitamina B12, não só problema nos rins, mas é um sinal importante para prestar atenção. Outro sinal para prestar atenção é se você ficou com a pele mais ressecada atualmente e está com mais coceira. Isso pode se dar por conta dessa questão de acúmulo de toxinas no seu organismo. E claro que assim, como um sintoma unicamente isolado, é bem difícil a gente correlacionar pele seca e coceira na pele com problema renal. Mas se você já tem outros desses sintomas que eu falei acumulados aqui, mais um sinal para você prestar atenção. E um último sinal para se prestar atenção é a diminuição do apetite, aquela inapetência. A pessoa não tem muita vontade para comer, não tem muito ânimo para se alimentar, mais uma vez, pode estar relacionado ao acúmulo de toxinas no seu sangue, e nesse caso está também um sintoma muito inespecífico, mas junto com os outros ajuda a dar um panorama. Qualquer coisa que você sinta diferente, é importante que você fale com o seu médico para que ele te ajude a chegar no diagnóstico. Esse diagnóstico muitas vezes pode ser feito através de, inicialmente, de um exame de sangue aqui mesmo, onde ele vai fazer a prova de função renal e verificar a ureia, a creatinina e outros marcadores que ele pode ver necessários a problemas específicos que ele esteja investigando. Pode ser feito através de um próprio exame de urina também, para verificar a albuminúria, a microalbuminúria, proteínas na urina e outras questões relacionadas. E também pode estar relacionado a um exame de ultrassom ou outro exame de imagem complementar. De qualquer forma, lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo para você determinar, realmente, se você tem um problema renal, você vai ter que ir no seu médico, até porque é muito, muito importante que, se você tem um problema renal, você comece o tratamento o mais rápido possível para poupar os seus rins e evitar problemas maiores no futuro. Então busque o seu médico, se você acha que você tem um problema nos rins, o mais rápido possível. Se você gosta desse tema de saúde dos rins, melhores e piores alimentos, sinais para prestar atenção, coloração da urina, esses detalhes interessantes do dia a dia de saúde, lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist de saúde dos rins, e vou deixar aqui embaixo na descrição, com muitos vídeos que você vai gostar, dá uma olhada nela lá. Me conta, então, se você tem alguns desses sintomas, desses sinais, ou se você já tem um problema renal e verificou que esses sintomas fazem parte do seu dia a dia, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem precisa dessa informação, faz essa informação chegar a quem precisa. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!